Oi pessoal, bom dia, né? Um feliz 2023 para quem está assistindo o vídeo do canal O Bacana Curioso, né? Vamos mostrar aqui 5 carros, um melhor do que o outro Não pule nem adiante, tá certo gente? Olha, nós temos aqui esse Gol 2009, geração 5, completo 1.0 E o proprietário está pedindo nesse carro 26 mil reais, tá? Você pode ver, tem esse lindo jogo de calota que vocês estão vendo O carro, ele é prata, 4 portas, bem bonito Vamos dar um geral aqui nele, para que você possa ver que o carro está em ótimo estado de conservação Placa Mercosul, a placa não é Mercosul, ainda é a placa antiga Olha que filmagem bonita aqui gente, desse carro Olha a linha do carro, o carro está bem alinhado, bem bonito Os carros aqui em Caruaru, são os carros bonitos, são os carros zelados Tem feiras por aí, e os carros são muito velhos, são bem antigos Mas os daqui, são os carros muito bonitos Aqui é o telefone do rapaz, se você estiver interessado, liga aí para ele Vamos ver aqui desse outro ângulo, para que nós possamos ver o carro todinho, tá vendo? Quando eu faço assim ó, vai ver o carro todinho E é isso que você quer ver, os detalhes do carro Não perca a oportunidade, viu? Vem aqui adquirir o seu carro, como nós estamos anunciando, tá vendo gente? Aqui desse outro ângulo aqui ó O carro está muito bonito, viu? Um golzinho desse, quem é que não quer? Carro econômico, né? Deixa eu abrir aqui a porta, para nós podermos ver Olha, vidro elétrico, tá bom? Aqui o vidro, o retrov manual Vamos olhar os banquinhos aqui do carro, olha Está bem limpinho, bem arrumadinho, tá certo? Aí nós vamos olhar aqui agora também, os bancos traseiros desse carro Olha como é que eles estão bonitos, bem limpinhos Aqui na frente, nós estamos precisando de um som Ele não tem som, estamos precisando de um som Quer ver a quilometragem dele, gente? Vamos lá 139.157 km rodado É a quilometragem que esse carro está nos mostrando, tá certo? E aqui o painel dele Não perca a oportunidade de vim adquirir aqui o teu carro No seu negócio de caro laru Com preço justo e agradável, tá certo? Vamos ali fazer mais filmagem de um carro E já voltaremos Aí pessoal Você está atrás de um Celta Nós também temos Mas eu quero um Celta de 2010 abaixo Nós temos também Esse Celta 2008 Completo 1.0 Bom dia, rapazinho Tudo bem? Passei bem, graças a Deus Não é isso? Pronto Então pessoal, esse Celta 2008 Completo 1.0 Ele é duas portas, tá? Duas portas E ele pede Dezoito mil e quinhentos reais, tá? Dezoito mil e quinhentos reais É o valor que o rapaz está pedindo aqui nesse Celta Carro muito bonito Zelado Vamos dar uma olhadinha nele aqui Mais de longe Para que nós possamos ver a qualidade Do carro que nós estamos filmando Olha Ele é um Celtinha Life Tá, gente? É É um carro que não gosta de oficina Os pneus deles estão bons, tá? Aí você está interessado Esse aqui é o telefone de contato dele, viu? Você liga aí pra ele Ele que vem no canal O Bacana Curioso E faz negócio com ele diretamente Vamos ver aqui desse outro ângulo Aqui, ó Celta Preto Duas portas Life 2008 Dezoito mil e quinhentos Motor VHC, tá? É um motor muito bom, tá, gente? Olha Motor VHC Chevrolet Celta Muito bonito Olha desse outro ângulo aqui, ó Vamos olhar por dentro dele, né? Agora A gente sempre dá uma olhadinha por dentro dos carros Pra ver a qualidade, né? É vidro Tá certo? É elétrico Retrovisor Ele é manual Os bancos da frente Estão bem arrumados Bem limpinhos Bem novinhos Como vocês podem ver aí Os bancos de trás ali, ó Estão tudo com os cintos no lugar que deve ser Dois encostos pra cabeça Ali tem a outra porta Aí aqui no painel já tem um som Pra você poder ouvir suas músicas Certo? E vamos ver se mostre aqui como é o metragem desse carro, né? Que eu não sei como é que mostra Não Só mostra quando ligar o carro, tá? Vou ficar devendo aqui o metragem desse carro aqui Mas olha aí, ó Queremos comprar um carrinho 2008 Esse aqui é uma boa visão, tá? Você pode ligar pra ele aí Colocar o seu preço E ele pode fazer um menos No valor desse preço Tá certo, gente? Desde já se inscreva Compartilha e deixa o like, tá? Vamos chegar A 100 mil inscritos ainda esse ano Vamos ali fazer mais uma imagem de carro E já voltaremos Tá aí querendo comprar o Celta Nós também temos Acabei de mostrar um Celta preto 2008 Mas agora Vou mostrar outro Celta 2010 Completo E o valor dele é 21 mil reais Esse aqui é 4 portas, tá certo? Celta 2010 Completo 21 mil reais Completo 4 portas É o Celta, tá certo? Olha Esse lindo jogo de calota Que vocês estão vendo Olha Celta muito bonito Olha, tá vendo, gente? Olha Carro bonitinho A frente do carro A saia bem pretinha Vai subindo o carro Vai subindo Subindo, subindo, subindo Aqui você pega o telefone De contato do proprietário Que é só ligar pra ele Tá certo? Olha A lataria de cima Como é que está boa Tá vendo, gente? A lataria está muito boa A gente mostra aqui Desse outro ângulo aqui Que você possa ver Que o carro está bem conservado E o motor É o VHCE, tá? Motor VHCE Muito bom Olha aqui, ó Certo? Olha O telefone de contato dele Vai descer o telefone Por aqui, ó Tá vendo? 4 portas É um carrinho básico Popular, né? Todo brasileiro Que tem condição De manter um carrinho desse Olha, gente A porta Olha o painel Desse carro Gente Olha, gente Os bancos Desse carro, olha Os bancos Estão bem limpinhos, viu? Os carros Estão bem limpinhos Bem zelados Os bancos De trás também Como vocês estão vendo Os cintos Ali não devem testar Aí vamos ver aqui, ó Já tem um somzinho Para você poder ouvir As suas músicas Porta-luva A outra porta Aí está com 193.161 km Rodado Eu estou mostrando aqui, ó 193.161 km Rodado É a quilometragem Que está nos mostrando Aqui esse carro Tá certo? Quer comprar carro barato Vem aqui Para o feirão De automóveis De Caruaru E ainda tem um desconto No valor desses carros Que eu estou falando, tá? É só ligar para o proprietário Dizer que viu no canal Bacana Curioso Que vai ter aquele Belo desconto Tá certo? Vamos ali fazer Uma filmagem de carro E já voltaremos Ó, pessoal Você está atrás de um polo O rapaz mandou fazer A filmagem de um polo Para ele Aí nos comentários Do vídeo Esse polo Ele é um 2006 Tá, gente? Polo 2006 Completo 1.6 E o rapaz Está pedindo 21 mil reais Tá certo? Nesse polo 2006 1.6 Completo 21 mil reais Farolzinho de milha Já tem um carro aqui Placa Já é Mercosul Tá certo? Um jogozinho de carota Nesse carro É que dá o destaque Viu? Olha Olha, gente Esse esporte é um carro bom Viu? É um carro bom As peças do carro Golf Também cabem nele Tá? Olha 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 pessoal Meu bonitão Telefone de contato Do rapaz Está aparecendo aí Na tela Lataria dele Está boa Olha Tá vendo? É Tá certo? Vamos ver por aqui Aqui, ó Descer Eu tô dando Aqui Tá vendo? 1.6 1.6 Focuzag Polo Você sabe que um Polo É um carro sedã Não é? Uma mala muito grande Cabe muita coisa Pra você ir a viajar Com a sua família É um carro muito bom Tá certo? Olha Vamos dar uma olhadinha Aqui por dentro dele Ele está aberto aqui, né? Vamos lá Está aberto assim Deixa eu entrar Olha O retrovisor dele é Elétrico Né? Olha Os vidros nas quatro portas Os bancos da frente Estão bem arrumados Como vocês estão vendo aí na filmagem Os bancos de trás também, ó Estão bem bonitinhos Ali tá o cinto do carro Aqui tem uma centralzinha Multimídia Pra você poder ouvir aqui O seu DVD Sua música Não é? E ele tá aqui Gente, olha 192.374km rodado É a quilometragem desse carro Tá certo? E O carro tá bem cheiroso, né? Então o rapaz mandou dar um banho dele, né? A pessoa coloca isso aqui O carro tá cheiroso, viu? Tá muito bonito Muito cheiroso Isso aqui, ó É O painel desse Polo Polo muito bom De ser vendido O rapaz sempre vende esses polos Aqui no feirão É um carro também muito procurado Não perca a oportunidade De vir adquirir aqui O teu carro no feirão de automóvel de Carguaru Pra que você comece o ano de 2023 Andando de carro, né? E não de pé Só peço a você Se inscreva no canal Deixa o like e compartilhe Se você chegou até o final Diga de onde você é E o nome da sua cidade Que de hoje a oito Eu vou mandar um alô pra você Junto com o nome da sua cidade Tá certo? Então valeu pessoal Muito obrigado E fui Fala pessoal Vocês acabaram de assistir aí Os vídeos desses carros E agora é hora dos alôs Tá certo? Quero mandar um alô aqui para Manoel Orismar Victor Malta Vida Alegre Alan Max Fred Carneiro E Fred Cleão Lucas Salles Luiz Carlos Marcos Nitro Luiz Cunha TN Construção Dojival Timbúcio Gilson Sobreira Bob Silva Severino Simplício João Evangelista Valmi Luciano José Souza De Alagoas Alex da Silva E Ricardo Dantas Tá certo? Esses são os alôs de hoje Para os meus inscritos Peço a vocês aí Que compartilhem também Esse vídeo com os seus amigos Para que o bacana Chegue a 100 mil inscritos Ainda esse ano É uma coisa difícil É Mas não é impossível Vocês fazendo isso aí O bacana Tá ajudando eu A chegar a 100 mil inscritos E desse ano Tá bom? Valeu pessoal Muito obrigado E fui!